Eu quero ser marinheiro. Versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos, meus filhos, repitam um de cada vez. Poli, poli, quer biscoitos? Poli, quer biscoito. Poli, quer biscoito. Poli, quer biscoito. Poli, quer biscoito. Você está indo muito bem, Patrick. E agora você, Patrícia, querida. É a sua vez. Poli, poli, quer, poli, quer biscoito. Muito bem, querida. Agora, Peter, seja um bom menino e diga a Poli, quero biscoito. Eu não quero biscoito. Eu quero ser marinheiro como meu pai. Ah, como seu pai. Ah, como seu pai. Como aquele vagabundo desmanchalares. Como aquele assaltante dos mares. Que belo pai foi ele indo para o mar. Um marinheiro. Deixe-me dizer-me uma coisa. Quando seu pai e eu nos casamos, nós vivíamos numa linda ilha. Logo depois, vocês nasceram, crianças. Ah, eu era tão, tão feliz. Mas seu pai, que era um mergulhão, não podia aguentar ficar em terra durante cinco minutinhos. E então ficava triste bebendo naquela ilha havaiana. Pode, mamãe. Eu vou para a Carolina. Claro que era a Carolina. Eu vivia muito bem durante o inverno. Eu esperava que ele voltasse, mas nunca voltou aquele cabeta de vento. E então, Peter, você quer ser marinheiro? O quê? Ah, o quê? Ah! 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 E aí, amigo, o que é isso que está fazendo? Pra que isso? Pra que serve isso? O que está construindo? Pra que está construindo isso aí? Ora, sabe? Eu estou construindo um barco. Sabe? E eu vou botá-lo no mar. Sabe? Por quê? Por quê? Porque hoje eu sou homem. Sabe? Sabe? Fique você sabendo. Eu posso ir? Eu posso ser a marinheira? Eu quero ser a marinheira. Eu sinto marinheira, eu posso ir com você. Está bem, imediato. Tem que se lembrar, sabe? Eu sou o capitão, sabe? Faço as coisas da minha maneira. Sou o capitão e faço tudo como meu pai, sabe? Vamos a bordo. Vamos imediato. O capitão Peter quer que lá me convé. Ou então vai pra galera. Eu sou um bucaneiro. Vamos. Essa é a bandeira dos piratas. Assim que sairmos da bandeira, vamos pra ilha do tesouro. É lá o nosso esconderijo. Vamos ficar lá. Tenho que ficar velho. Eu sou o pirata e tenho ouro. Ah, eu sou o capitão Peter. Esse desenho quer me deixar em arrua, está vendo? Ou não está? Ah, eu sou o capitão Peter. E aí? Vamos ver pra dela. Cuidado do pomado. Olha, qual é tudo progresso. Lemos pra baixo. Vamos pra gente aí barato. Faça alguma coisa. Vamos, silêncio. Eu sempre gostei da água. Eu gosto de matar. Eu sempre gostei de andar com a água. Eu sempre gostei de matar. Mas muito divertido. A espalma minha. Ah, agora eu vou lavar. Ah, eu vou lavar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Socorro! Socorro! Oh, grande duck! Oh, meu filhinho adorado, você tá bem? Eu sabia que você ainda iria se meter em crencas. Mas diga, ainda quere ser marinheiro? Quero assim! O quê? Agora me diga, o que se faz com uma criança assim? Por enquanto é só, pessoal.